Sabe aquele autor que depois que você lê, você faz cara assim de como eu não gostou? Você dá uma segunda chance pra ele? Eu dei pra Conceição Evaristo e não me arrependo. Venha comigo e a gente bate um papo sobre segundas chances. Vamos lá? Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje a gente vai falar sobre dar segundas chances pra um autor que a gente não gostou. E no meu caso foi uma autora que agora eu posso dizer que eu adoro, que é Conceição Evaristo. E o livro que me fez realmente gostar, admirar essa autora é Ponciave Senso. Eu lia um conto de Conceição Evaristo, deve ter uns dois anos, e eu não gostei. Peguei implicância, achei o conto raso, achei panfletário. E eu vou dizer pra vocês que eu nem lembro mais do conto de tanta... Ah, de tanto que eu não gostei. E aí, agora, essa semana, no curso do Escola Veredas que eu tô fazendo com o professor Rodrigo Barreto, Enquanto esse livro era o da semana que a gente vai ler e debater, eu falei, bom, já que tá no curso eu vou ler, é um livro pequeno. Gente, eu falei, como? Como? Que eu não gostei, sabe? E é interessante porque isso mostra como, às vezes, o momento em que nós lemos alguma coisa pode mudar a nossa experiência. É claro que, às vezes, tem textos do mesmo autor que a gente não gosta, o autor evolui, o autor fala de outros temas, o autor usa outros meios, enfim, de se comunicar. Eu li um conto, agora eu li um romance, de repente a gente pode pensar, não, eu gosto do autor como contista, não como romancista. Todos esses fatores, obviamente, influenciam. Mas, assim, pra mudar da água pro vinho é porque realmente teve algum curto circuito ou, possivelmente, a união de todos esses fatores. Eu ainda tentei achar o conto pra reler, pra ver se eu reavaliava essa minha aversão ao conto. Não achei porque eu fiquei com tanta raiva que eu nem guardei qual era, não sei o que que é. Acho que era no estado de uma mulher num ônibus, não sei. Mas o que importa, gente, é que se tem um autor que vocês não gostam, que vocês não curtiram, e que várias pessoas falam desse autor, pessoas que você conhece, que entendem de literatura, que tem uma bagagem de leitura e que gostam e que falam, deu na segunda chance. Porque, muito provavelmente, você pode até não gostar daquele autor. Mas, se você não viu qualidade nenhuma naquilo, teve alguma coisa ali que não rolou e que vale a pena dar uma segunda chance, pelo menos pra entender o porquê não gostou, ver as qualidades daquele autor, mesmo se aquilo não converse com você, pensar em todas essas questões que eu falei do momento de vida, do momento em que você lê. E, gente, recomendo muito o livro Ponciá Vicenso, de Conceição Evaristo. E é um livro que tem todas as qualidades, que eu tô dizendo pra vocês, que agora eu adoro Conceição Evaristo. Pelo menos esse livro, eu vou ler outros. E aí, depois eu trago aqui pra vocês, pra ver essa evolução aí da minha opinião da autora. É um romance de formação, que fala da personagem principal, Ponciá Vicenso. E, pra mim, já começou esse nome Ponciá, né? Aí, não é um nome muito comum. A própria personagem, ela não gosta do nome. E, assim, a gente vai ver que o nome dos personagens são muito diversos no livro, principalmente dos dois principais, que é dela e do irmão. E aí, a gente vê a origem africana dessas pessoas. Então, a Ponciá Vicenso, ela vem da região da roça, como ela diz, né? Do interior. E é um romance de formação que vai contar o início, a infância da Ponciá nessa região do interior, até o processo de migração que ela faz pra cidade. E o amadurecimento dela, o crescimento, a identidade, tudo isso. E o livro, gente, é muito gostoso. Pra começar, a gente gosta da personagem, a gente torce pela personagem, a gente sofre pela personagem. Isso já é fantástico, porque nada como ler um bom livro, uma boa história. Então, a gente quer saber o que acontece com a Ponciá. A Conceição Evaristo trabalha personagens complexos, personagens, alguns menos. Alguns, o irmão dela, por exemplo, eu achei que poderia ter tido outras facetas. Mas, no geral, os personagens que a cercam não são bons e ruins. São personagens humanos. São personagens que têm arrependimentos, que querem consertar as coisas, que, às vezes, fazem pior. Enfim, é humano. São personagens bem interessantes. A Ponciá evolui. Ela tem cabecinha pra pensar. Ela vai à luta. E, nessa história de contar a Ponciá, ela fala da identidade negra. Mas, não de uma forma em que, olha, eu estou contando essa história porque eu quero fazer um protesto. Não é isso. Ela conta a história dela. Mas, ao mesmo tempo, ela costura essa questão da sociedade excluir a população negra. da dificuldade que é a inserção social dessas pessoas, da complicação que foi você sair de um estado de escravizado e tentar uma chance de se envolver na sociedade como um agente que não sofre, mas um agente que vence. E ela vai trazendo isso sob perspectivas muito diferentes. A gente vai vendo as gerações se sucedendo. Então, a gente vê aqueles que ainda estão muito ligados à África. A gente sente a África no livro. A gente tem as músicas. A gente tem o modo de vida. A gente vê como o avô e vai passando pro pai. Então, a gente vê a evolução dessa situação, dessa forma como as pessoas se enxergavam. Primeiro como escravizados. Depois, como libertos. As pessoas que continuavam naquela situação e como as oportunidades eram mínimas. Como era difícil você furar essa bolha. E como as pessoas admiravam e queriam ver aqueles que conseguiam. E a solidariedade, o modo como essas pessoas se relacionam e a importância de determinados fatores culturais, de crenças. Ela chega a beliscar um pouquinho o sobrenatural com a relação entre a Ponciá Vicenso e o avô dela. Então, a gente vai entrando nesse universo conforme a Ponciá vai crescendo. E ela, como menina inteligente, ela vai questionando. Ela vai olhando até o momento que ela diz. Não, eu não quero essa vida pra mim. E ela vai pra cidade. E aí, a gente acompanha as vitórias e derrotas da Ponciá. E uma coisa muito legal é que ela vai trazendo o livro, não de forma linear, mas ela também não faz uma alternância óbvia de capítulos. Mas a gente tem a Ponciá já mais na frente adulta. E aí, ela volta e a gente vê a infância e depois a situação da Ponciá maior. Então, é uma manipulação do tempo muito legal, complementar. E a gente tem uma visão voltada pra protagonista, mas a partir de um certo momento, ela dá uma virada, dá uma sacudida no livro e a gente começa a ver o ponto de vista do irmão, da mãe, as indas e vindas, os desencontros, os encontros. A gente vê a importância da solidariedade entre as pessoas, entre as famílias, entre essas famílias de escravizados, ex-escravizados, descendentes, como as pessoas, o que elas acreditavam, a forma como a música entrou na vida delas. E tem muitos símbolos no livro. O arco-íris, a cobra. E você vai lendo aquilo, você sente o poder daquelas coisas. Mesmo que você talvez não entenda exatamente as palavras, os símbolos, você vê pelo olhar daquela população. Livro belíssimo. Resumindo, leiam Ponciá Vicenso e deem segunda chance pra aqueles autores que pessoas que conhecem dizem que é bom, porque alguma coisa vai estar lá. No meu caso, foi uma gratíssima surpresa. Poderia não ter sido, eu poderia continuar dizendo, ó, gente, não é minha praia, isso acontece, mas vale uma releitura. E o livro da Ponciá Vicenso realmente me deixou muito contente de redescobrir essa autora que traz essa questão negra, traz essa questão social, mas que sabe contar uma boa história. E você tem várias camadas nesse livro, porque ele mexe com o psicológico das pessoas. Ele vai trazer a questão social, mas ele vai trazer a questão de se enxergar, ele vai trazer a questão de solidariedade, de cultura, ele vai entrar em vários meandros. E a gente aprende pra caramba sobre essas relações, essas estratégias de sobrevivência. É isso aí. Conte pra mim. Qual autor você não gostou primeiro e você deu uma segunda chance? E aí, valeu a segunda chance? Já leu o Ponciá Vicenso? Diga pra mim o que você achou. Ficou tão entusiasmada quanto eu? Conte aí pra mim e a gente se vê na próxima. Se inscrevam no canal. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.